Música Tentar com você é legal, mas se rolar sentimento é letal Ela é bola demais, tô passando mal Tentar, baby, vem, eu ou você, mas ninguém O mundo é nosso, se for é de quem Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morarão em Portugal Montar um estúdio no quintal, imagina que louco seria Companheirismo excepcional, o som de marecha ao canal Briga pra mudar o canal, me sinto bem, queria E aí, você aceitaria? Tudo isso um dia, tenho que confessar Eu também não tô tão seguro, compartilha dessa regadinha Mas não me enoro, juro Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encarga de quem Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encarga de quem Ficar com você é legal, se eu tô contigo tá fenomenal Se rolar sentimento é letal, mas se for verdadeiro é sensacional Vem cá, baby, vem, eu, você e mais ninguém O mundo é nosso, se for é de quem Pensei na gente lá em Portugal, parecia até meio que surreal Maluqueiro de estilo casal mil grau, tudo é no seu tempo eu espero Num paraíso artificial, jantaralos de velas especial Duas taças de vinho essencial, vem tudo bem, eu quero E aí, diz pra mim o que cê iria? Vamos sair da teoria, você é minha calmaria Quer fazer parte da minha vida? A paz não vai ser utopia Amor, vem comigo, confia Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Laga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadece quente Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Laga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadece quente Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Laga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadece quente Eu fiz um pedido pra estrela cadente, vem comigo que cê não se arrepende Laga esse medo bobo que te prende, nosso romance que encadece quente Oh, 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 oh